Música Já achou João 4? Diga eu achei! Eu achei! Amém! Vamos ler a partir do versículo 27 Evangelho segundo João, capítulo 4 A seguir do versículo 27 Diga pra quem está ao seu lado Eu não acredito que você veio com um balde hoje De novo Dá uma bronca em quem está do seu lado aí Como se você estivesse pregando pra ele Fala pra ele, de novo esse assunto? De novo esse problema? De novo essa história? Diga eu não aguento mais Pelo amor de Deus Diga Jesus quer abrir a tua mente Larga o balde! Larga o balde! Jesus 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 Soa Sua Soa Sei lá Gotas de sangue por você Carrega uma cruz por você Morre na cruz por você E você por causa de uma porcaria De um cigarro Larga o teu Jesus Ah pelo amor Meu Deus Chuta o balde! Larga o balde! Vem cá, vem cá, vem cá Larga o balde, irmão! Larga o balde! Larga o balde, irmão! Larga o balde, irmão! Toma o balde! Larga o balde, irmão! Lhe das nao! Se for94! Terceira o balde, irmão! Obrigado.